Bem-vindos ao B de Barbárie. Você conhece o Círculo de Poemas? O Círculo de Poemas, em suas próprias palavras, é uma coleção de poesia e um clube de assinaturas que nasceu da parceria entre as editoras Fósforo e Luna Park. A coleção editará traduções, livros inéditos de autores brasileiros, obras reunidas e resgate de livros esquecidos. Os assinantes do clube também recebem uma plaquete concebida exclusivamente para o Círculo de Poemas e que não estará à venda nas livrarias depois. Eu recebi então das editoras o primeiro exemplar aqui, um kit. Eu faria para vocês o unboxing, mas foi final de ano e aqui no meu prédio colocaram coisas em cima e a caixa está destruída, mas ela estava muito bem fechadinha com esse símbolo aqui, que é o símbolo deles, uma forma ovalada e as informações. Uma caixinha simples, mas que veio bastante recheada. Nesse primeiro eu recebi uma eco bag para divulgação, que é lindíssima, laranja, olha só. Eu achei poderoso esse eco bag. Vou usar muito, aliás, né? Eu falei que usaria. Vou usar muito esse eco bag. E veio os primeiros dois materiais, né? Então, como foi dito aqui, o primeiro deles é um livro de poesia chamado Dia Garimpo, da Julieta Bárbara, minha pseudo-xará, digamos assim. O poema que está aqui atrás diz... O apito lírico da fábrica já não pode ser explorado pelo poeta modernista, pelo romancista de massa, pelo demagogo, o operário. Tipo o barqueiro do Volga, sem folga, fora das greves, sugado nos pentes, nas engrenagens. Já não pode ser explorado pelo poeta modernista, pelo romancista de massa, pelo demagogo. Então, a diagramação do material aqui é muito gostosa de ler e conta com ilustrações em preto e branco, assim. Deixa eu ver se tem o nome do artista aqui, de uma forma simples de encontrar. Então, tem no começo aqui Bárbara, carta de Raubop, e depois alguns poemas, tem nota de dedição, tem pós-fácil, pelo Mariano Marovato. Então, é um material bastante completo, bastante bonita a edição mesmo, por dentro e por fora. E a Julieta Bárbara foi uma autora que nasceu em Piracicaba. Ela nasceu em 1908 e faleceu em 2005. Foi uma escritora de seu tempo, em sintonia com as mudanças culturais da época, tendo experimentado também outras linguagens artísticas, além de poeta. Foi pintora e escreveu crônicas para o Jornal Carioca Amanhã, em 1941. Seu único livro, Dia Garimpo, foi publicado em 1939, com desenhos da autora. A Chamos, a responsável pelas ilustrações. E a orelha é assinada pela Verônica Stiger. Também veio esse postal aqui, do Círculo de Poemas, que aqui vai contando um pouquinho sobre a poesia que está vindo. Está dizendo que é uma poesia fora da caixa, apesar de vir numa caixa dentro do correio. E essa foi provavelmente a piada mais de tiozona que eu já fiz nesse canal. E a plaquete, que eu não tinha entendido o que era quando eu vi primeiro, é isto aqui. É um exemplar. Eu não sei se vai ser sempre assim, mas nesse caso aqui ele é vazado. Então, quando você abre aqui, a imagem está desse lado e tem um buraco. A imagem tem duas vezes a imagem. E aí, quando você fecha, aparece aqui. Esse aqui sendo o símbolo do clube. E na verdade, aqui do outro lado também tem essa foto replicada mais duas vezes. E aí tem um elastiquinho aqui no meio. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu puxar aqui para cima do... Aqui, ó. Tem um elastiquinho aqui no meio. Só que essas folhas são soltas, elas não são costuradas. Se você puxar assim, ó, as folhas estão todas soltas do livro, ó. E aí você tá com a capa aqui e remonta o livro, né? Deixa ele da forma que ele deve ficar. Dessa vez, o texto dessa plaquete aqui é de Luciane Aparecida e chama Macala. Aqui no releasezinho deles diz o seguinte. Macala é um poema em série que estabelece um diálogo com a clássica fotografia mulher negra da Bahia. Por isso, a repetição, né, tão incisiva dessa imagem. De Mark Ferrez. Se o retrato traz muitos elementos para se pensar a estética da joalheria e indumentária de origem africana no Brasil no final do século XIX, o poema de Luciane Aparecida nos leva a ver não aquilo que está visível na imagem, mas o que está escondido. O que uma mulher da imagem traz dentro do punho cerrado? É a pergunta que o poema parece colocar. Macala, carvão em brasa, passado de mão em mão, que resiste ao tempo. Luciane Aparecida nasceu no vale do rio de Quirissá, na Bahia, e é escritora dos livros Florim e Contos Ordinários de Melancolia. Inclusive, Natália Borges Polês recomenda muito os textos da Luciane Aparecida. Então, é alguém muito a se ficar de olho, ao meu ver. Então, todos os meses, esses serão os envios pelo clube. Você pode assinar ele acessando as redes da Luna Park ou da Fósforo. E eu incentivo muito que vocês façam isso. Eu sei que muita gente diz que tem dificuldade com poesia, mas eu vou reiterar e dizer que poesia nada mais é do que música que nós mesmos lemos para nós, cantamos para nós. Porque a gente tem que dar o ritmo e talvez aprender esse ritmo seja algo que isso seja treinado para você como leitor. Mas no momento em que você pega, quando você saca como é a do poema, é a melhor música. Porque ela está no seu tempo e no tempo do autor. Ela está nesse diálogo entre vocês dois. Então, eu acho que uma iniciativa como essa, envolvendo as duas editoras, pode ser uma ótima forma de você entrar em contato com a poesia. E receber esses materiais que, afinal de contas, não estarão disponíveis depois nas livrarias. Então, acho que vale a pena. Eu não vou falar de valores, porque às vezes eu falo de valores aqui e isso muda, então o vídeo fica obsoleto muito rápido. Então, para isso, eu vou deixar para vocês um link para participar do clube aqui fixado nos comentários. E aí vocês veem os valores, a regularidade, tudo direitinho lá, conforme for no momento que estiverem vendo esse vídeo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na bolha comigo, vocês vão aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de deixar aquele like, que ajuda bastante na divulgação da plataforma. E me digam se vocês assinam algum clube de leitura aqui nos comentários. É isso, um beijo e até a próxima. E aí